Fala meu povo galerístico Eu tinha configurado aqui o gravador do negócio Pra gravar o celular em pé Aí eu fui ver o jogo era deitado Aí eu tive que parar e começar tudo de novo Vai ficar esse pedacinho do começo da minha tela E também já aproveitei que tinha entrado no jogo Pra tirar a música Porque eu não gosto da música Vai ficar só o barulho de coisa Eu não sei se vai ficar mais alto do que a minha voz Mas tudo bem, vamos coisar Esse é o terceiro joguinho que eu falei pra vocês que ia trazer É assim Não era esse, mas os outros É o jogo que todo mundo joga Eu queria trazer um jogo meio diferente Eu já joguei ele uma vez e eu desinstalei Inclusive no outro Teve um comentário lá Esqueci quem que foi Ah, foi o Diogo Pantera Negra É, quero ver instalar de novo Aquele lá eu não vou instalar não O joguinho lá é muito do mal Ele coisou eu, me atrapalhou Deixa eu ver como é que Esse barulho tá alto, hein Mas tudo bem E aí povo galerista Como que tá o negócio Então vamos lá Epa Não, 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 não Tá muito alto E aí Não, não, não Tá bom, vai Vamos lá Tem que acelerar ou não? Não sei Tem que acelerar Tá muito alto Não tem que acelerar de marcha não, hein Ainda bem Lá, 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 lá Opa Calma, filho Calma, filho Calma, neném Vamos coisar aqui Cadê o efeito sonoro? Não, não quero tirar o efeito sonoro Eu só quero diminuir ele, filho Vamos tirar, vai Vamos tirar? Peraí Ah, vamos tirar, vai Se dane Vai ficar essas propagandinhas em cima aí Ah, beleza Muito bom Muito bom Vamos sair e voltar Porque lá dá pra diminuir O efeito sonoro Seminovos de diversas marcas e modelos Com garantia e procedência Que você procura Eu não tô procurando nada Tá aí, veículo Qualidade garantida Não, muito obrigado Agora não Nós tamo aqui na moto Efeito sonoro Aqui, ó Tá vendo? Um pouco Vai, vianda Andou Aqui você diminuiu o som A música bem coisadinha Só no fone de ouvido da moto Tá alto ainda Não, deixa quieto Vai sem música Ah, não deu Aí, assim tá legal Vamos lá, querida Verdona Bom, a coisa gosta de verde Porque ela é palmeirense Quem vai gostar de verde também O Dereck O mundo do cinema do Dereck O Dereck no mundo do cinema Não tá harta ainda Esse negócio, hein? Nossa senhora Muito bem Vai, vem lá Alcance a chegada aqui Não pronto no carro Mas não gostei não Eu não gostei Vamos bater agora Pra não coisar Mas eu vou procurar isso Como que eu vou cantar Meu Deus do céu Olha, ninguém anda Ver assim Quem? Tô na rua Ninguém anda Não, não, não Sai daí Eu tô sossegado Ah, ô louco Esses caras não colaboram Ah, mas é aqui também Eu tô marcando, né? Vamos ver como é que tá o volume Aí, ó Mas nada a ver Agora já foi também Pô, do meu Eu sou burro, hein? Mas eu sou meio burrinho, hein? Oh, Dr. Gore Você é burrinho, querido Agora tu é burro Mas como é burro este Gore Vamos lá com o barulho Do som do jogo Vamos aumentar um pouquinho Aqui, aqui está muito bom É italiano ou espanhol? Bona pasta Um caminhão Vamos andar aqui Fazendo um vlog Fazendo um vlog de moto Não é assim que nós anda Quem anda de moto Eu falei pro Diogo Diogo O Diogo não tá vendo esse vídeo Se você tá vendo Ai, caramba Olha isso, gente Caminhoneiro louco Queria coisar eu Ó, o Valdo J.L.O. na estrada Também tá aqui na fita Vem pra cá, filha Cadê? Eu não tenho que chegar Ah, eu tenho que chegar a tempo Acelera, filha Oh, caramba Vocês acreditam que eu fui olhar no tempo aqui? Eu me subaquei no bagulho? Ó, se você empinar Parece que você ganha mais tempo Deixa eu ver aqui Eu não sei se... Aí, mas também não dá pra ver Pra onde você tá indo Vamos ver se vai dar certo Olha O que aconteceu? Ai, acabou o tempo Não, eu não quero Eu não quero gastar nada, não Vamos tentar de novo Aí, desgrama, viu? Você eu não quero escutar, não, filho Você... Ah, tudo bem Vai, mas é um negócio mesmo Tem que esperar isso aqui? Não, aí Eu não tô... Vamos zerar, filho Começa de novo Ah, eu acho que precisa... Cadê? Vai, filho Será que tem alguém vendo o vídeo ainda? Você não ajuda, jogo Traffic Rider Traffic Rider, querido Que hora que é? 7h42 Vamos lá, filhota Ah, mas... O que é isso aqui? Acho que é um break Alcança a chegada a tempo Tá bom Eu tô tentando Eu tô acelerando Ah, tem umas verdinhas ali Será que é? É uma chegada Mas ele não fala qual o tempo que é Deixa eu ver Oh, vocês tinham que... Deixa eu ver Vou tirar uma fininha Ai, meu Deus Do outro lado Olha a grade Calma, filhote Que moto que é essa, hein? Eu nunca vi uma moto com velocímetro no... No tanque Ai, vim pro lado errado Não, pra lá, pra lá, pra lá Aí, filhote, querido Oh, podia ter um... Ai E aí, caminhonete? Tô marcando, filho Não entendo do mesmo lado Cadê? Eu tô onde eu tô já, hein? Aí, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Ô, senhor Cai de novo da moto Vai, filho Eu acho que a chegada... Olha lá Já tá piscando o negócio Cadê? Eu não tô vendo... Ah, não Já era lá Zero segundo Morri, ó Quer continuar? Eu quero Não Calma Aí Ah, é que eu apertei antes Tem que esperar Porque senão vem a propaganda Seminovas de velho... Eu não quero carro agora Eu tô de moto Filha, não pode trombar, hein? Ó, geralmente Os começos dos jogos É fácil, né? Isso daqui já começa Very hard Eu não gostei do very hard Desse jogo Mas vamos lá, querida Aqui, vem pra cá Vem pra cá Aí Ah, na vida real Dá pra ser mais coisado, hein? Aqui na vida... Bom, embora na vida real Eu não ia estar nessa velocidade também Credo Não, nunca Eu ia andar correndo desse jeito Aí, ó Tá vendo? Ô, meu Deus do céu Aquina cresceu, filho Já... Olha lá, vai, moto Vai, vai Dá tempo, filhota Olha lá, 17 segundos Vai, filho Acelera, neném Deixa eu chegar naquela bandeirinha verde Eu acho Ah, mas dá uma moto pra gente Que ou de bicicleta Eu já tinha chegado A velocidade Ah, você ganha uns negócios ali, hein? Eu acho que você tirou umas finas Não, uma caminhonete Tá Quem que passa aqui? Hum, não Ó Todo mundo ocupando a faixa Não dá pra passar Deixa eu ver a hora Que eu tenho que ficar esperto ali No negócio Dá tempo ainda de... Ai, meu Deus do céu, viu? Vamos lá, filho Ô, moto Me ajuda Eu não gostei desse modelo, não, hein? Eu não gostei desse modelo Ah, pelo menos tá de dia Tá de noite já Daqui ali, não, hein? Ó, tá vendo? Tá de dia Ih, tá travando Tá travando, não? Olha a moto que tá sambando Epa Calma, filha Calma, neném Ó, e o caminhonete crescendo O que que tá acontecendo, filha? Vai Não vai chegar a mensagem agora, não, hein? Tremeu aqui Olha lá, ó Olha lá, ó Cadê o break? Eu não vou usar break Ih, travou Se eu morrer agora eu vou parar, hein? Eu não sei como que tá o vídeo Vai, neném E travou Vou tirar o dedo do acelerador Opa Olha lá Eu espero que o tempo... Ah, morri Não tinha? Fui pro lugar que não tem escapatório? Ai, meu Deus do céu, viu? Olha, eu tô perto Peraí Pô, eu acho que dá, hein? Dez segundos Ah, que jeito Essa carniça dessa moto Eu nem sei que modelo que é Olha lá, ó a caminhonete, ó Tá vendo? Ele brecou pra não dar pra mim passar Entre o coisa aqui, ó Aqui Vai marcar o relógio lá Vamos ver essa propagandinha Ah, não deu propaganda Vamos embora Ah lá, deu O que que aconteceu? Olha Dez segundos pra chegar na bandeira, hein? Nossa, eu não consegui passar do primeiro negócio aqui Também Ah lá, ah lá, ó Ó, ó O brecano, ó o brecano Pra me ferrar Vai bandeira Vem em mim, filhota Não é possível fazer um vídeo Ah lá Morri, ó Grandão Ah, ninguém me ames Ah, dá licença Vai, dá tempo? Dá tempo? Ué, eu não tô entendendo Ai, não sei Eu não sei Eu já não tô entendendo mais nada Mas vamos lá Se eu chegar Ou se eu não chegar Eu vou coisar Deixa o seu like Se você já jogou esse jogo Se você é melhor do que eu Qualquer um é melhor do que eu Olha lá Pra onde que eu vou Pra onde que eu vou Pra onde que eu vou Olha o cara Me jogou na grade Ai, meu Deus Eu já gastei todas as minhas vidas Das minhas eternidades Aqui nesse negócio Olha lá o carro Olha o cara me fechando Cadê? Eu tinha que ter um pezinho aqui Pra gente meter o pé no coisa Na grade Pra gente jogar do outro lado Aí, relógio Você tava marcando, filho? Acho que eu tenho vida Ah, não, não tem nada, não Vida, hein Aí, ó O que é isso aqui? Free Fire? Vai fazer quando Que eu tô jogando Free Fire, hein Então Ai, eu matei Ai, não sei o que Ai Red Kill Red Shot Opa Aqui é que fala Ranqueada, ranqueada Ranqueada do Gory Agora tá na ranqueada Deixa eu abaixar o volume aqui Tô matando, hein, gente Opa Matei mais um Vai matar mais um? Opa Mais um Olha isso Vou pegar essa caminhonete Não, não pode pegar a caminhonete Olha, mas que propaganda é essa Que não cabe nunca? Ah, tá Tem que apertar aqui, ó Então, beleza Ah, eu não vou mais encher o saco seus não, vai Deixa quieto Vamos sair daqui Eu só queria mostrar esse jogo pra vocês Mas eu não sei porque Que tá difícil desse jeito De chegar no negócio, tá? Como o jogo vai ficar grande Eu não vou coisar mais Era só esse joguinho que eu queria mostrar pra vocês Eu queria mesmo Na verdade, verdadeira Eu queria jogar o jogo do menininho Que corre lá no trem Com a moedinha Mas deixa quieto Vamos sair Como é que sai aqui? Ah não, vou balangar Peraí, se eu apertar aqui Mostra a moto Olha, que jogo ladrão Nem pra abrir Pra mostrar a moto pra gente Mas tudo bem Ó, quem ficou até agora Obrigado Quem não ficou Bom, não vai saber Eu não vou falar nada Porque não tá aqui mais, né? Então obrigado Se você ficou aí Deixa o seu like Deixa o seu deslike Deixa o seu comentário Fala se você já jogou esse jogo Se você já zerou Se você já passou de muitas fases Eu sei que eu não consegui Os carros aqui É tudo do mal Tem três faixas Um carro em cada faixa Eu vou passar por onde? Só se eu passar por baixo Da terra Ou por cima Voando Ah, mas tudo bem Vai Então vamos nessa Vai ficar dois vídeos aí No final aí Clica em algum aí Assiste aí Ok Ok Ok